Olá, muito boa tarde pra você, terça-feira, 17 de maio de 2022. O Jornal da Alese, segunda edição, está no ar e hoje você vai ver. Dia de sessão plenária na Assembleia Legislativa de Sergipe, a deputada Maria Mendonça usa a tribuna para falar sobre a valorização dos assistentes sociais. Lei Estadual aprovada na Alese reforça a importância da doação do leite materno. Veja também, professor Benar Charló recebe título de cidadão sergipano. E a programação de cursos da Escola do Legislativo Estadual com a Agência de Notícias Alese. Estes e outros assuntos você acompanha a partir de agora no JA, a segunda edição, que está só começando. Olá, muito bom estar com você, pedindo licença já pra entrar em sua casa com as notícias do Legislativo Sergipano. E a gente começa esta edição com os assuntos em destaque na primeira sessão plenária da semana na Assembleia Legislativa de Sergipe. E quem traz as informações é a jornalista Denise Gomes, ao vivo do plenário Pedro Barreto de Andrade. Boa tarde, Denise. Quais as informações pra hoje? Olá, Tiago. Boa tarde pra você, boa tarde a todos. Hoje a sessão plenária aqui na Alese foi marcada pela realização do pequeno expediente no plenário, onde nove deputados estaduais se pronunciaram, alguns fizeram uso da palavra na tribuna, outros se manifestaram dos seus lugares mesmo aqui no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe. Esses nove, eles externaram então os parabéns pelos 47 anos de história da TV Atalaia, celebrados hoje, dia 17 de maio. Além de externar essas felicitações, a deputada Maria Mendonça, ela fez uso da tribuna e também destacou a luta por valorização profissional dos assistentes sociais. Ela ressaltou a importância dessa categoria e dos serviços que são prestados à sociedade sergipana e também ressaltou a necessidade da aprovação de um piso salarial para a valorização desses assistentes sociais. Vamos acompanhar. O assistente social, ele desempenha um papel extraordinário e extremamente fundamental na sociedade. E nesse momento pandêmico, óbvio que a Covid-19 ainda não acabou. E aí eles foram importantíssimos, esses profissionais, eles, milhares de famílias, naquele momento de isolamento social, de desespero, eles foram acolhidos pelos assistentes sociais. Então, no último domingo, comemorou-se o dia do assistente social. Eu acho que eles não tiveram o que comemorar, é lamentável. É um dia de luta, mas eles precisam continuar lutando para a garantia de seus direitos. Sabemos que essa carreira, ao longo dos anos, ela foi desmontada. E é preciso ser reconstruída e garantir a esses profissionais, aos seus familiares, vida digna. Feira, às oito e meia da manhã, aqui no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe, será realizada uma palestra destacando a luta por valorização profissional dos assistentes sociais. Essa é uma iniciativa do deputado estadual Irã Barbosa, e será realizada em alusão ao dia do assistente social, celebrado em 15 de maio. É isso, Tiago, eu fico por aqui. Essas são as informações de hoje. Uma boa tarde para você e boa tarde a todos. Boa tarde, Denise. Muito obrigado pela participação e pelas informações. O Estado de Sergipe possui uma lei que institui a Semana da Doação do Leite Humano. O objetivo é intensificar as ações de doação, principalmente para recém-nascidos da UTI neonatal. O texto é de autoria da deputada estadual Gorete Reis. Durante todo o ano, o Banco de Leite de Sergipe faz campanhas pedindo doação de leite. No entanto, no mês de maio, a campanha se intensifica. Isso porque, através de uma lei de autoria da deputada Gorete Reis, Sergipe tem uma semana estadual de doação de leite humano, que vai de 19 a 25 de maio. A gerente do Banco de Leite do Estado, Magda Doria, falou sobre a importância das doações. A Rede Brasileira de Bancos de Leite, ela orienta para a gente, é uma campanha mundial, que a gente sabe que o leite humano é o leite que salva vidas. Atualmente, o estoque não contempla nem 50% da necessidade das maternidades que recebem as doações. O Banco de Leite busca facilitar para as doadoras. A mãe que quer doar leite, ela percebe que ela amamenta o bebê dela e ela ainda percebe um excesso de leite, ela vai ligar para a gente. Essa mãe não tem trabalho de sair de casa, porque ela está no resguardo, a gente precisa cuidar dela também, né? Ela se sentir cuidada. Então, ela liga para a gente, a gente vai fazer entrevista por telefone, ela vai mandar os exames pelo WhatsApp. Então, a equipe vai avaliar tudo isso e vai o motorista com a cidade de enfermagem na casa dela levar os frascos. E coloca uma rotina, cada bairro tem um dia de coleta, né? Então, hoje mesmo é a área da praia. Então, a mãe que está de primeira vez hoje na praia, a gente entrega o frasco. Na próxima sexta-feira, a gente vai pegar o leite. Assim, faz uma rotina. 500 ml de leite é capaz de alimentar cerca de 10 recém-nascidos. O leite humano é o melhor alimento para os bebês, principalmente os que nascem abaixo do peso e precisam ficar internados na UTI neonatal. O leite materno, ele é completo, né? Então, ele é um leite que realmente vai fornecer todos os sais minerais que o bebê precisa, as proteínas, né? A proteína do leite materno, ele é de mais fácil digestibilidade, né? Então, fica mais fácil para a recuperação do bebê que está na UTI neonatal. A quantidade de gordura dele também é importante, a quantidade de açúcar que o leite contém. E ele acaba sendo completo para a melhor recuperação desse bebê que está na UTI neonatal. Esse bebê que está na UTI neonatal, ele está precisando também ganhar peso. Então, além de melhorar o sistema imunológico dele, também precisa recuperação de peso. Então, esse leite realmente é mais completo, né? De melhor absorção para esse bebê, para a sua recuperação na UTI. Com certeza, o leite materno é o alimento mais completo que um bebê pode receber desde o seu nascimento. E o ato de amamentar aumenta o laço afetivo entre mãe e filho, com grandes benefícios para os dois. Sobre a importância da amamentação, eu converso agora com o pediatra Ricardo Gurgel. Doutor Ricardo, seja muito bem-vindo ao Jornal da Alesi 2ª edição. Muito bom recebê-lo aqui para tratar de um assunto que o senhor costuma falar diariamente, né? Que é sobre crianças, a saúde das crianças. A amamentação é considerada, inclusive, a primeira vacina do bebê. Não é isso? Boa tarde. Boa tarde. Realmente, nós pediatras temos uma... Damos sempre uma ênfase muito grande em que as pessoas amamentem, as mães amamentem seus filhos, que eles sejam amamentados de forma exclusiva nos primeiros seis meses, depois com as complementações, mas que seja algo corriqueiro na vida de todas as famílias, a amamentação como sendo uma fonte de saúde, de proteção para as crianças. Doutor Ricardo, os nutrientes que estão lá dentro do leite materno, sem dúvida nenhuma, ajudam no desenvolvimento da criança, sobre diversos aspectos, né? Isso, gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa questão. Na verdade, o leite materno é feito e adaptado, é criado para nutrir crianças nessa faixa etária. Inclusive, existe adaptação que o próprio organismo faz e quando o neném nasce prematuro. O leite materno do prematuro é um pouco diferente daquela criança que nasceu a termo, para que a mãe que teve o neném prematuro possa nutrir melhor a sua criança. Então, isso é uma coisa muito importante. E é um leite totalmente balanceado nos diversos itens que alimentam a pessoa, lipídios, hidratos de carbono, proteína. E tem as diversas substâncias que são metabolicamente muito importantes, que vão desde as imunoglobulinas e as substâncias indefesas que passam da mãe para o neném, como outros nutrientes que são em menor quantidade, mas de igual importância, que estão contidos no leite materno e que vão fazer com que a criança cresça de forma mais saudável e estando mais protegidos. Algumas mães reclamam, doutor Ricardo Gurgel, que tem pouco leite, que não consegue amamentar o filho, por diversas questões. Existe alguma forma de estimular a chegada do leite materno? Tem. A maneira mais eficiente de fazer com que a pessoa tenha leite é amamentando o filho. O estímulo da sucção do neném no seio é que estimula os mecanismos hormonais que fazem com que o leite seja produzido. Além disso, ela precisa estar bem hidratada, tomar bastante líquido, inclusive leite e outros líquidos. e ter um ambiente que seja tranquilo, que ela possa, junto com o seu filho, naquele momento da amamentação, o máximo possível, somente eles, estarem amamentando para que ele possa ingerir a quantidade suficiente para poder esperar a próxima mamada. Normalmente isso ocorre entre duas e três horas daquela última vez que mamou. Então, ter essa noção de que o neném no leite materno vai ter uma demanda, em algumas horas, mais intensiva, quer dizer, vai mamar mais vezes, enquanto que em outras horas ele dá um espaço maior, é um ritmo normal e tem que deixar isso acontecer de forma natural. E lembrar também que nem toda vez que o neném chora e reclama, se tem pouco tempo que ele mamou, isso não é necessariamente fome. Porque às vezes, qualquer chorinho do neném, a mãe acha que é fome, dá a mamar novamente, ainda não ter leite suficiente, o leite do peito ainda não produzir o suficiente, então cria um desacerto entre oferta e demanda. Então, é preciso, de certa forma, fazer com que o neném é quem decide a hora da amamentação, mas não é todo o choro dele que é fome e vontade de mamar. Então, é preciso que isso seja bem adaptado, e as mães vão pegando o jeito da sua criança, porque cada criança é um pouco diferente uma da outra, mas essa boa relação da mãe com aquele seu filho faz com que ela consiga amamentar por muito tempo. Doutor Ricardo, existe uma questão que muitas mães comentam, conversam entre si, que é com relação à alimentação que a mãe deve ter para ter um leite mais saudável. O comportamento dessa mãe diante a questões voltadas ao dia a dia. E aí a gente fala também da ingestão de alimentos mais gordurosos, alimentos que são mais calóricos, até mesmo a questão da ingestão de bebidas alcoólicas enquanto está mamando, o uso de medicamentos. Então, o que o senhor diz em relação a isso? Porque tudo que a criança está se alimentando do leite materno é um reflexo do que a mãe ingere, não é isso? Exatamente. Então, assim, bebida alcoólica, não. Se está amamentando, não deve beber. Isso é uma regra muito importante. Os alimentos que ela ingere também vão refletir na composição do seu leite. Então, assim, as comidas muito gordurosas e que são muito condimentadas, que têm muitos temperos artificiais, né, condimentos, essas devem ser evitadas, né, porque isso naturalmente poderá aparecer no leite materno e vai fazer com que a criança possa, inclusive, ter mais cólica, possa reclamar mais pela, e pode até dar, de certa forma, diarreia. Então, assim, uma alimentação saudável, com alimentos com proteína em quantidade suficiente, mas não gordurosa, com hidrato de carbono, proporcionalmente à quantidade de proteína que ele come, e com lipídios, de certa forma, não muito exagerados, somente um pouco para poder fazer parte da composição da dieta, né, e não ser predominante. Então, fazendo assim, as comidas, as proteínas, as carnes grelhadas, com, que pode ser carne de vaca, frango, peixe, né, e os outros alimentos acompanhando, isso, de certa forma, muita fruta, muita verdura, isso, sem dúvida nenhuma, vai fazer uma alimentação saudável, que vai fazer bem para o neném. Doutor Ricardo, muito obrigado pela participação. Tivemos aí uma pequena aula de como, né, cuidar do leite materno e passar isso para a criança da melhor forma possível, e dizer, claro, que é o principal alimento do bebê, e principalmente nesses seis primeiros meses de vida. Muito obrigado, doutor Ricardo, pela participação. A TV Ales é sempre à disposição do senhor também, viu? Valeu, obrigado, viu? Até logo. Obrigado. Em instantes, professor francês recebe título de cidadania sergipana e a programação de cursos da Escola do Legislativo Estadual. A gente volta já. E a programação de cursos da Escola do Legislativo Estadual. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Estamos de volta e agora chegou a hora das informações da Agência de Notícias Alese. Hoje o jornalista Júnior Matos traz para a gente a programação de cursos da Escola do Legislativo. Boa tarde, Júnior. Conta para a gente, eu sei que a Alese tem uma gama aí de cursos sendo realizados não só aqui na própria sede, mas também no interior do estado. Então, eu gostaria que você falasse para a gente um pouco dessa programação. Boa tarde. Muito boa tarde, Tiago. Muito boa tarde para você que nos acompanha. Tiago, como você mesmo disse, a gente está com uma diversa gama de cursos, oficinas aí promovidas pela Escola do Legislativo, deputado João Seixas Doria. E eu vou trazer informação de dois cursos que vão acontecer durante o final desse mês. O primeiro é o curso voltado para a elaboração de leis, trazendo adaptações para o ambiente legislativo. Então, esse curso tem como objetivo trazer mais informações também na redação durante a elaboração dessas leis, Tiago. Então, ela vai ser ministrada pelo instrutor Luiz Fernando Pires. Esse curso vai acontecer nos dias 31 de maio e 1º de junho. Já no dia 1º de junho e 2º também, vão acontecer uma oficina que é voltada para aprimoramento das casas legislativas. Ele tem como objetivo trazer mais informações, trazer também mais capacitação para os servidores das casas legislativas, tanto aqui da Assembleia Legislativa, como as casas legislativas, as câmaras municipais que estão aí em parceria com a LESE, através do projeto Conecta. Então, está aí uma boa dica para vocês que são servidores do Legislativo participarem desses cursos. Vale lembrar, Tiago, que cada um desses cursos tem a carga horária de 12 horas aula e vai acontecer de forma presencial. Lá em nosso site tem uma matéria que traz mais informações sobre os assuntos, no caso, sobre os dois cursos, e também links que levam você diretamente para o ato da inscrição. Para esses e outros assuntos, Tiago, tem muita informação lá no nosso site, o al.se.lec.br. Também tem informação sobre o Parlamento Segipano, inclusive detalhes da sessão de hoje. Lá também nas nossas redes sociais, no Facebook e no Twitter, é arroba Assembleia SE, já no Instagram, Tiago, arroba Assembleia Segipto. E eu volto com você no estúdio, lembrando que tem agência de notícias amanhã no Jornal da LESE, primeira edição. Ok, Júlio, muito obrigado. Parabéns pelo trabalho da agência, viu? Agentes de saúde e endemias de dois municípios da Grande Aracaju fizeram uma visita ao deputado Zezinho Sobral, líder do governo na LESE. Eles trataram sobre políticas públicas para a categoria. Os agentes de saúde e endemias dos municípios de São Cristóvão e Barra dos Coqueiros foram recebidos pelo deputado estadual Zezinho Sobral, do PDT, no gabinete dele, na manhã desta segunda-feira. A visita teve como foco debater políticas públicas para o avanço da categoria no desempenho de suas funções junto à sociedade sergipana. Importantes na promoção da saúde e combate às endemias, os profissionais encaram inúmeros desafios na rotina de trabalho. Por ser um profissional que está na ponta, dificilmente ele é visto. Então, não chega a ser tão destacado quanto a ação do médico, do enfermeiro. Mas esses profissionais que atuam de casa em casa, fazendo um trabalho de saúde diferenciado, que ninguém vê, mas que vai atingir diretamente lá em cima, nos indicadores de saúde, na redução, por exemplo, no nível de atendimento hospitalar. Então, a gente consegue resolver isso na atenção básica, porque nós prestamos um cuidado de orientação ao paciente quanto ao acesso à unidade de saúde e à forma de se alimentar. Nós estamos vendo as necessidades reais da população. Os agentes destacaram que, além de promover saúde, a categoria tem um papel essencial no monitoramento e combate às endemias. A gente sentiu a dificuldade. Nós entramos no meio da pandemia, vai fazer um ano agora que eu estou trabalhando lá, e tivemos essas mesmas dificuldades do agente de saúde. Até porque nós somos uma categoria só, a gente faz essa busca ativa, a gente faz as visitas também, e a gente teve essa mesma dificuldade, pessoas que não deixavam a gente entrar nas casas, a gente indo fazer a visita do lado de fora, mas com todo o carinho, com todo o zelo pela população, porque eu sempre digo aos meninos que a nossa profissão é essa. Quando a gente se dispõe a ser agente de saúde ou agente de endemias, a gente vai cuidar, zelar pela saúde daquela população onde a gente trabalha, daquela região. A busca por apoio da Casa Legislativa se faz necessária, segundo a categoria, para chamar a atenção dos gestores públicos quanto à necessidade do fornecimento de equipamentos de proteção individual, que por vezes os agentes não têm acesso em seus municípios. EPI, nós trabalhamos lá tem oito meses, a gente não tem bota, a gente não tem luva, nós não temos, não, a gente só tem uma farda que ganhamos lá de pessoas que saíram e, ó, toma, eu tenho uma farda aqui para você. Até a gente tem até essa dificuldade, que a gente chega na porta do morador, o morador diz, identificação, crachá, farda, e a gente não tem. E essas dificuldades são impostas pelo gestor. Então a gente veio aqui, se somar com o deputado, para que ele faça essa cobrança a nível estadual, porque a mesma dificuldade que eu tenho aqui, André, tem São Cristóvão, Vanessa, uma amiga nossa de Itabaiana, não vou citar nomes, mas cada município tem os seus agentes que nós conhecemos, que a gente sempre está tendo esse contato e todos têm esses problemas. O deputado Zezinho Sobral ouviu as demandas e se comprometeu a levar o assunto para o debate no plenário da Assembleia Legislativa de Sergipe. Eu me coloquei à exposição da categoria, estou aqui fazendo isso e continuarei fortalecendo, continuarei levando a conhecimento de todos, a importância deles, para que a gente possa debater, incluí-los como cidadãos nas suas garantias pessoais e nas suas reivindicações, mas, claro, dentro da medida do possível, ninguém vai dizer, vou defender o impossível, porque eles sabem que isso é falácia e aí eu não faço, só digo aquilo que eu entendo que seja possível. Defender as condições de trabalho, porque isso que é importante e estratégico, porque eles são importantes e estratégicos, e a sua participação na formulação de políticas públicas. Eu entendo que essa é uma participação e um compromisso que eu assumi com a categoria e que vou assumir com a sociedade sergipana, porque sei que estou contribuindo com a melhoria da qualidade da saúde do povo do meu Estado e do meu país. O professor francês Bernard Charlot recebeu ontem a cidadania sergipana. A entrega do título aconteceu no gabinete da presidência da Assembleia Legislativa de Sergipe. Bernard Jean-Jacques Charlot Nasceu em 1944 na França, formou-se em filosofia em 1967 e, dois anos depois, iniciou sua carreira como professor de ciências da educação na Universidade de Tunis, na Tunísia. Autor de 22 livros, numerosos capítulos, artigos, relatórios, publicados ou traduzidos em 18 países, Bernard Charlot é considerado um expoente da educação contemporânea. Há 19 anos, o professor decidiu fixar sua família e seu trabalho aqui, em nosso Estado. Desde então, vem dando importante contribuição na área da educação em Sergipe, motivo que levou a deputada Gorete Reis, propôs a honraria. Quando a gente vê o currículo do professor Bernard, a gente fica encantado de ver quanto que ele tem de conhecimento, quanto que ele tem contribuído na educação, na pós-graduação, nas graduações aqui dentro do nosso Estado. Que relevância que ele tem dentro da área de pesquisa também, aqui com os jovens, fazendo todo o estudo, todo o levantamento do futuro, que são esses jovens. Então, tem muito a contribuir, é uma grande honra para nós aqui dessa casa, eu como autora dessa propositura, poder realmente estar nessa tarde entregando esse título de cidadão sergipano, porque ele já tem contribuído muito, tem muito serviço prestado dentro do nosso Estado. A entrega da honraria pela Assembleia Legislativa de Sergipe foi comandada pelo presidente, o deputado estadual Luciano Bispo, e acompanhada por autoridades, parentes, familiares e amigos do homenageado, que se disse muito feliz com o reconhecimento. É sempre importante ser reconhecido pelas autoridades que representam o povo, como eu disse, lá onde se vive, lá onde se trabalha. Portanto, uma honra é um prazer. Para o conselheiro aposentado do Tribunal de Contas do Estado, Carlos Alberto Sobral de Souza, um importante reconhecimento a quem ajuda a mudar a perspectiva da sociedade a partir da educação. A educação é o ápice da vida social. Se você não tem educação, conhecimento, você é um pobre de Cristo, porque não sabe nem dos seus direitos, de suas qualidades. É uma pessoa descaracterizada por falta de conhecimento, de saber. E o professor Charlo é um dos faróis que ilumina o seu alunato. Então, mais do que justo que a Assembleia defira a ele como defiriu hoje, títulos do cidadão sesbano. Parabéns à Assembleia e parabéns ao professor Charlo. Para quem teve a oportunidade de conviver com o professor, a entrega foi justa e emocionante, pela importância do trabalho que vem sendo realizado em Sergipe, graças ao jeito simples e cativante de Bernard Charlo. Ele tem uma simpatia singular, como todos puderam ver, mas tem uma grandiosa contribuição na área da filosofia, na área da educação, perpassando não só pela França, de onde ele nasce, mas abrindo também as portas do conhecimento para mais de 18 países. E eu tive a alegria de estar como aluna na UFS e ter o prazer de participar das aulas do professor Bernard. Eu me sinto muito honrada em participar, em ser colega de trabalho do Bernard desde os 19 anos que ele está aqui em Sergipe. Eu me sinto muito gratificada, como sergipana que sou também, essa promoção e esse reconhecimento do Estado da Assembleia Legislativa em relação a esse título ao Bernard. A gente fica por aqui, outras notícias você confere a qualquer momento na nossa programação. Você pode seguir também as nossas redes sociais, no Facebook e Instagram, arroba TV Alesi 5.2. No Twitter, arroba TV Alesi, no QR Code aqui na tela, você vai direto para o nosso canal no YouTube. Uma excelente tarde para você, volta amanhã com muito mais informação. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri